Pensa só em se recuperar. E quando formos embora daqui, vamos trabalhar muito pra seguir em frente. Tá? Eu preciso falar com a minha esposa. Com licença. Você me deixou na cidade e levou a caminhonete. Você não disse que o que tem nessa fazenda é meu? Então eu posso dispor de tudo como eu quiser, não é? É isso mesmo. É tudo seu, começando por mim. Você? Você é o único que estraga essa fazenda tão bonita. Como se atreve a mil milhares na frente de todo mundo? O mais importante não era aparentar que somos o casal perfeito diante de todo mundo? Olha, você sabe o que eu acho, Ana Paula? Que você está incomodada só porque... Você ter me feito bancar ridícula na frente de todo mundo, não. Isso é o de menos. O mais grave aqui é você ter beijado a minha irmã. Antes você não sabia, Rogério, mas agora você sabe e mesmo assim se deixou beijar por ela na minha frente. Será que você percebe o que fez? Ah, para com isso. Chega. Vocês nem cresceram como irmãs, nem se veem como tal. Olha, você se nega a reconhecer, mas o que você sente é ciúme. Só isso. Hã? Não é o que você pensa. Só seria ciúme se o que eu sentisse por você fosse amor. Tudo que eu sinto por você é... é ódio. Mas do ódio ao amor é só um pulo. Ah, um pulo que eu não estou disposta a dar jamais. Jamais. Olha, Ana, talvez tenha sido uma estupidez. Mas se eu aceitei aquele beijo, foi porque eu estava chateado com você. Porque, por mais que eu faça, por mais que eu faça, entende? Você não valoriza nada disso. Por favor, Ana, olha, eu sei que as coisas não estão bem entre você e eu, mas eu preciso... Mas precisa de mim. Precisa de mim porque o seu Abel está vindo e quer que eu banque a esposa perfeita. Mas entende de uma vez, Rogério, me escuta muito bem. Se voltar a me fazer passar uma humilhação como essa, eu não vou mais me importar nem com o contrato, nem com nada. Eu vou parar de fingir que sou feliz ao seu lado.